O site Pleno News destaca Homem morre dentro dos estúdios da Globo Confira essa história Na manhã desta sexta-feira, dia 13 de dezembro Um homem morreu dentro da TV Globo O caso aconteceu durante obras dos estúdios da emissora Segundo informações do colunista Alessandro Lobianco De acordo com o portal Metrópolis A vítima era João Bernardo Cordeiro de Sousa De 67 anos Ele trabalhava para a empresa Saímel Que presta serviço para a Globo O homem sofreu o mal súbito E foi socorrido imediatamente por paramédicos Mas não resistiu A Globo lamenta profundamente Presta solidariedade E acompanha toda a assistência dada à família De João Bernardo Pela empresa da qual era funcionário Declarou a Central Globo de Comunicações Nossos sinceros pêsames à família Tchau Tchau Tchau